Enfim, vamos para o próximo jogo, o jogo das... O jogo do troca, o jogo do troca, vocês sugeriram? O jogo do troca, joga Rafael Marinho e joga Chico Flávio, aquece, moleque! Então vamos para um objeto agora. Não, o senhor está no lugar errado. Augusto é perto. É aqui atrás. Divertido, não corta. Qual? É comendo a sua época. Galera, suba aqui para você. Um objeto, gente. Um isqueiro. Um isqueiro, um isqueiro é bom. Você está com um isqueiro na mão e eu vou pedir um lugar. Um tiroteio. Está com um isqueiro no meio do tiroteio, bom aqui nós temos que ir para expirar. Puta, mórbido. Isqueiro, você está com um tiroteio, valendo. Troca. 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 E vem. Troca. Troca. Você vai morrer agora. Entra Fábio Goiá como Darth Vader, porque tá tudo a ver aqui. Troca. Ai, meu filho, eu tava com esse negócio preto, porque eu tô mais tempo. Temos okers aí. Vamos lá. Muito obrigado, senhor Gustavo, Padre Cícero. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vamos lá então para o jogo, deixe-me ver, deixe-me ver.